Só joguei PS sozinho, porque eu jogo no PS. PS é mais difícil achar o Atrona pra jogar, né? Qual é o seu mundo que durou mais? Não, acho que foi do Walter. Mas a série atual que eu tenho vai passar isso. Eu tô no 700 e pouco. E como eu faço série ultimamente só, né? Eu não jogo sozinho. Então meus mundos são baseados nas séries. Enquanto a série durar, a gente tá fazendo. É a série atual ou a Lone? Tá 700 lá, mais de 700. Olha, eu falei sobre isso ontem em Thunder Clay. Parece que você não sentiu o episódio ontem, amigo. Na verdade eu venho dizendo isso, eu disse nessa live hoje, quando que a série vai acabar? Eu chego no 70 e morro 10 vezes. Ah, bem-vindo. Mas eu disse na live agora de pouco. Quem que perguntou isso? É o Thunder, eu já tava aqui quando eu falei. Meu mundo tá 2.500. Rapaz, sim, hein? Você deve ter uma mega base lá. Gente, vocês têm que ficar felizes com o progresso de vocês, entendeu? Pode ficar triste, não. Você acha que eu, quando eu comecei, eu não ficava bravo quando eu morria? Tinha uns mundos muito bonitinhos lá. De repente eu morria. Aí dava ruim. Aí eu abandonava o jogo e depois eu voltava. O progresso é interrompido porque, por eu mesmo. Você se... Como é que fala? O que é seu nome pra isso? Uma dica é se você quer o mundo dura muito, puxa o amuleto. Sim. Puxar o amuleto que dá bom. Eu sempre coloco o mundo no Endless. Pra não... Pra não resetar. Sim, gente. Não fica preso muito esse negócio de Ah, eu não posso derrubar. Eu não posso colocar no Endless. Gente, o jogo foi feito pra vocês se divertirem, tá? Ah, essa backup do mundo. Não importa quanto tempo... Você tem que se divertir com o jogo. Se precisar, vocês fazem. Não precisa entrar na Neura, não. Não precisa do Warback. Warback é uma ferramenta do jogo. Hoje foi triste. Eu tava no dia 75 e morri nas cavernas por uma horda de coelhos que apareceu do nada e eu estava sem vida. Depois morri por calor tentando chegar nas cavernas. Nossa. É tenso. Mesa do calor? Mas por que esse mesa do calor? Estava no 75 já? Já estava... Cinco dias no outono. Chega num ponto aonde eu sei que eu tenho coisa pra fazer, mas eu não sei. Entrava a minha mente e aí eu falo... Ah, entendi. Não gosto de derrubar que me sinto mais nobre do que eu já sou. Bom, esse é um gosto seu, né, amigo? Mas... Precisa da Warback, sim, gente. Tá perdendo o mundo à toa, não. Oi, Noraquilla Carolina. Noraquilla Carolina. Essa não. Como é que você tá, minha amiga? Tranquilinha? É o mesmo no Warback quando acontece um bug. A última vez foi quando o cavalo da Fé do Piso desapareceu. Sim, na série eu dei um Warback ali. Porque... Eu e o Biba tava matando lá o bicho, aí o... O outro não se transformou. Foi mal ouvido, eu só abri com o mal coração. Fala. Dá licença, né? Quando o bug realmente dá o back. Não... Não pode existir. Esses dias eu morri umas cinco vezes na ruína. Tinha que ficar voltando na base toda hora pra viver no amuleto. Gastei tudo. Não perdi o mundo. Recuperei os itens. Aí sim. Tá bom, onde para já? Quando finalmente consegui me atualizar na série. Vim te cobrar de lembrar da Marinava. Ela com certeza perdeu a domação. Ixi, ela... Eu meio que desisti temporariamente de domar ela. Porque... Ai meu Deus do céu. Ela tava com 30 e poucos. Eu quase cheguei lá. Mas não deu. Eu vi o comentário que você comentou agora de pouco, Carolina. Do... Do episódio 70, né? A gente tá fazendo uma citação do Harry Potter lá. Então você também gosta de Harry Potter? Olha só. Teve um dia que eu tentei na rollback. Eu estava tão lagado que até o carregamento rollback aconteceu o mundo resetou. Hum... Aí é triste, hein? Desnaturado. Não, mas eu vou domesticar ela ainda. Deixar ela. Tem bastante salzinho lá. Vou domesticar ela. Eu fã real. Eu amo Harry Potter também. Eu assisti no cinema... O... O quatro, o cinco, o seis, o sete... E o oito, né? Que é o sétimo... Segunda parte. E aí você, assistiu todos os Harry Potter cinema? Ou eu sou mais fã, então? É que eu cresci, né? Nessa fase do Harry Potter. Por isso que eu consegui pegar todos. Quase todos. O cara descobriu o seu canal no meio do ano passado e eu adorei demais. Estava maratonando e acompanhando os vídeos novos. Esse conteúdo é sensacional. Todoro... O quê? Todoro Ki. Muito obrigado, viu, Todoro Ki. Tamo junto, viu? Você deve ter conhecido pela série do Walter, né? A série que eu sofria pra caramba. Tem cenas ali que dá tristeza nos filmes. Olhei muitíssimo melhor nessa. Sim, sim. É, eu acho que o filme que eles mais criticam é o sexto, né? O Enigma do Príncipe. Mas o meu favorito é o terceiro ainda. Um dos filmes do Harry Potter que eu nunca canso de assistir é o... O um, dois e o três. E tem duas vezes mais analgésico. Eficaz até para dores intensas. Não vou... Eu não consigo lançar e assistir. Ô, louco. Eu não só assisti como li todos os tempos real quando lançavam. Brincadeira. Só os últimos que eu peguei em lançamento, porque os primeiros eu era bem criança. Ah. Então, quando lançou... Na verdade, eu tenho a idade do Daniel Hardgrave. Eu tenho 31. Ele faz 31 em julho e eu faço 31 em dia. O primeiro que eu assisti foi em 2005. Dezembro de 2005, eu lembro. Mas eu estou te zoando, tá? Não significa que um é mais fã só porque viu no cinema, não. Só estou brincando, né? É aquela coisa. Amor à primeira vista. Só eu que nunca vi todos os como o Sirius Black é... Sensacional. Enche esse bucho, é, amiga. Com beleza. É um bucho com semente. A única coisa que está zoando minha é a sanidade. Mas, quanto de menos. Você gosta de ler? Eu gosto. Só que ultimamente eu estou... Meio preguiçoso de ler. Eu estou lendo o livro do George R. R. Martin, que é o... Ah, eu não lembro o nome do livro. Eu só sei que é o Duncan Neg. Passa 100 anos antes da saga do... Do Game of Thrones. Não gosto do Senhor dos Anéis. Tentei assistir e gostar, mas não achei nada demais. Eu acho que assisti na época errada. Primeiramente, você gosta desse estilo de... Elfos e... Essas coisas? York, sai fora, bicho. Ela é o Percy Jackson. Percy Jackson, eu assisti o Firmes, só não li, não. Não gosto tempo, não. Mas eu acho que o livro deve ser muito melhor, né? Se ele for no Pantan, provavelmente vai achar alguns mermes mortos. O quê? Quando eu pego um peixe, a Wirt ganha sanidade. Inventável. Ah, sim, verdade. Só que eu vou pegar a flor, que é mais rápida. Não sei se ele for no Pantan, provavelmente vai achar alguns... Ah, sim. Agora entendi que faz sentido. Posto. Eu, inclusive, tentei assistir depois de virar fanzassa do GOT antes de assistir a última temporada de Me Decepcionais. É, mas... No Game of Thrones, o problema foi o quê? Tocar fogo na floresta toda. Não ligo muito, não. Foi que a série ultrapassou os livros, né? Enquanto ele estava acompanhando os livros, estava perfeitinho. Mas depois que passou o livro, aí deu ruim. E o George R. Martin, aí ele está... Escrevendo um monte de coisa e não está escrevendo lá. O sexto livro. E o Percy Jack só tem os personagens do livro e eles ainda tem cena e personagens da característica alterada. As menores cenas não tem no livro. É tenso. Eu gosto muito do Senhor de Anéis por conta dos personagens da trilha sonora. É uma paixão instantânea. É, meter os pés pelas mãos. Sim. Subutilizaram o Jon Snow, né? Diziam que o Jon Snow ia fazer umas coisas grandiosas. Não que eu achei ruim o que a Arya fez, mas... O Jon Snow fez nada. É que a Arya sempre foi incrível, né? Pensando bem, o George não compensa cavar os túmulos, né? O Ray Porco não... Ah, é verdade, né? O Ray Porco não funciona agora. Bem triste isso. As teorias do Azor Ahai... Tudo pra acabar daquele jeito. É, verdade. Eu lembro-nos a Arya, tava incrível. Ele disse que o final do livro não vai ser tão diferente, mas eu duvido. Dá licença, dá licença. Parabéns, amigo. Você me acertou. Shame on you. Sou preguiçoso só. Só pego o Wood pra não demorar pra pegar a madeira. Lembrando o Wood só... Vai se... Deu forte, mim. Aquele machadinho chato lá. Ah, então vem, amigo. Não. Agora vem. A carne irá apodrecer, porque eu não vou pegar, não. Desenvolveram super bem os personagens para, no final, o rei ser o corvo de três olhos. É. O Bran falou... Não, eu não quero nada, não, viu? Eu só sou o corvo, viu? Eu não quero nada. Ô, Bran, você quer ser rei? Opa, topo. Demorou. É por isso que eu tô aqui. Ué, mas você não queria ser rei, você não queria fazer nada. Você é o corvo, você nem era mais o Bran, você já era outra coisa. Não, eu topo. Tá bom, então. Você já assistiu algum anime? Eu assisti um monte de anime. O anime que eu assisti... O anime que eu assisti, que eu gostei muito quando eu era criança, era Pokémon. Gosto até hoje, Pokémon. Eu tava revendo esse jogo. E assisti Cavaleiros Zodíacos. Um que eu amo de paixão, que eu acho que é o melhor de todos, na minha opinião, né? Deixar bem claro, é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. É o anime mais redondinho perfeito que eu achei. Death Note, também eu gosto. Inuyasha. Himitsune Yaba. O que mais? Já falei, Inuyasha. Hunter vs Hunter, que é o meu segundo favorito. Aqui na verdade, Hunter vs Hunter. Eu não acho o melhor de todos, mas é o que eu gosto mais. Agora o... O Metal é o melhor. Sim, sim, haha. É isso que eu falei, bro. Eles vão ver os super bem os personagens no final. É exatamente isso. O Bran... Ah. Eu gostei do final do Jon Snow, né? Assim, não foi perfeito, mas eu gostei. Falei, ah, beleza. Ele foi embora lá com... Eu esqueci o... O Tormund? Esqueci o nome dele agora. Mas eu gostei do final dele. Vou pegar a bolinha. Adoro pegar a bolinha. Na série minha, eu não pego bolinha de jeito nenhum. As gerações mais antigas, eu amo Cavaleiro Zodíaco. Cavaleiro Zodíaco é uma lenda. Que adianta ter isso aqui, sendo que eu não... Não posso usar, né? Mais as gerações novas. Jutsu, Kaisen, Kimitsu no Yaba. São os melhores, Kimitsu no Yaba. Ah, um que eu tô assistindo, né? Eu acho que eu devo estar três... Três episódios. Três episódios. Eu tô segurando três episódios, então eu não sei o que tá acontecendo. Eu quero assistir três episódios. Do que é o... Dr. Stone. Eu estava enrolando tanto pra guerra. Falei, eu vou esperar uns episódios aí, depois eu assisto. Mas eu gosto bastante do... Ahn... O que você... Nossa, eu tô fraco com o nome hoje, hein? Senku. Acho que é Senku. Eu quis dizer... Eu quis dizer que isso que você falou foi o que eu falei na época e que me indignou muito. Sobre o Bran sempre falar que não queria ser o rei no final. É... Eu não quero ser... Ah, entendi agora. Mas... Deu uma... Ai, Bran. Você jogou verde, né, meu filho? Você queria, mas fingi que não queria, né? Eu não acho que se você for dar os tricks por Mermen-Rei, você ganha comida e algumas outras coisas. Ah, eu nunca tentei desses negócios pra ele. Posta aqui. Agora a gente vai ver como é que vai ser a série. Eles estão produzindo uma série agora que passa 300 anos antes, né, do Game of Thrones. E vai ser na época dos dragões, não. Será que vai ter tantos dragões como promete? E aí é muito CGI, né? Acho que se você der... Ah, isso eu já li. Não é caro fazer... Não é caro fazer um Mermen-Rei? Pouco. Eu nem lembro. Eu lembro que eu precisei de Kelps. Quando eu disse que eu fiz uma pá, eu não precisava usar ela. Como é que tá esse mundo aqui, gente? Explorei bastante, bastante e ainda não decidi. Você joga em Notch ou PC? PC, Notch aqui na Carolina. Eu jogo no PC. Eu ainda não decidi onde que eu vou fazer a base. Onde que pode estar a Ilha Lunar? A Ilha Lunar pode estar aqui, ó. Mas... Sei lá. Aqui também tem uma boa direção pra Ilha Lunar, ó. Tudo reto. E aí, eu acho que eu vou fazer... Acho que eu vou fazer aqui minha base, ó. Vou destruir essa aranha daqui. Onde que estão os Mactusk? Nossa, tá muito perto da base aqui. Seria... Seria muita novidade, né? Fazer base perto da Mactusk. Só que eu gostei bastante desse canto. Porque aqui ele liga com o deserto. E esse buraco de minhoca, ele leva... Acho que ele leva mesmo aqui. Tá, vamo lá. Nada de Gear também, né, Bruno? Não. Não achei nada de Gear. Verdade. Qual skin de Warmaul que você mais gostou? Eu acho que eu gostei mais a da... Glur Plants. E a da Minhoca. Gostei bastante das duas. Léo Vitor. Salve, Léo Vitor. Como é que tá? Tô tranquilo, hein, meu amigo? A Minhoca é mais bonito. É que eu gostei mais das cores do outro. A Minhoca é mais bonito. Eu acho que eu escolhi um lugar bom pra fazer a base. Série da Worts. Só que é em live. Exato. Pode me dar umas dicas de como derrotar o patamã? Umas dicas. Você pode terceirizar pra sapo, né? Esperar chover chuva de sapo. Deixar os sapos matarem eles. O sapo mata tranquilo, viu? Só deixar uma chuva cair que mata tudo. Tem... Tem a estratégia também de fazer umas B-Mine. Que é aquelas abelhas. Que ela... Passa bastante que mata. Porque o Goose Moose, diferente do... Do Gerclops. E também do... Do Bagger. É que ele dá dano... Ele não dá dano em área. Os outros dão dano em área. Ele não dá dano em área. Então ele ataca de bicho em bicho.